Capítulo XXIII O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 91 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai a um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos índios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo. Salmo 133 Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvário do irmão, que desce sobre os montes do Ciano. Ali, ordena o Senhor a sua bênção. O LIVRO DO SALMOS CAPÍTULO 1 Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 2 Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Capítulo 3 Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Capítulo 9 Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades. Até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Capítulo 10 Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder e caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo. Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto. Porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Legenda Adriana Zanotto